Em Junqueirópolis segue até amanhã uma das festas mais tradicionais da Nova Alta Paulista, a Aceruva. Além de valorizar a fruticultura regional, a festa traz também várias atrações. Quando a arquibancada tá assim, lotada, é sinal de que a festa é boa, né? Pois bem, essa é a Aceruva 2018 agitando tudo na Nova Alta Paulista. Aceruva é top. Tem que prestigiar. Tem, tem, tem. Não dá pra perder, né? A melhor parte da festa é curtir o pessoal, né? O pessoal se reúne na região toda pra cá, eu acho bacana. O rodeio é das atrações mais esperadas. Na arena, show pirotécnico pra abrir a noite de montarias. Duelos de tirar o fôlego. O circuito, o rancinho, o primavera, e meteu, abre a porta, pula fora daí! Mas claro, tem muito mais. Dá só uma olhada no recinto como tá bonito. Expositores de vários segmentos, comércio, serviços e toda a parte agrícola com implementos e insumos que movimentam a Aceruva. É um momento especial que a gente vem solidificar a nossa marca, mostrar pra população o que a gente tem de equipamentos a oferecer, principalmente ao pequeno e médio produtor que frequenta esse tipo de feira hoje. Há espaço reservado também para incentivar pequenos produtores, como a Ana, que inovou com o Tiragosto, feito de banana. Tá sendo ótimo. O pessoal tem experimentado, tem gostado bastante, tem comprado. E é uma novidade, né? Porque tem banana desidratada, sim, mas é doce e essa é salgada. Então é um dia diferencial que o pessoal tem gostado bastante. Com essas, são 20 edições, festa tradicional que serve para coroar o trabalho da Associação Agrícola de Produtores Rurais, em Junqueirópolis. A Aceruva, ela vem pra marcar e trazer aquilo que a gente tem de melhor, não só em Junqueirópolis, mas na nossa região, pra incentivo do produtor rural. É um produtor rural que vem sofrendo muito há esses longos anos, né? Mas que encontra dentro da festa um incentivo pra mostrar produtos agrícolas que nós produzimos na nossa região. O importante é que a população corresponde, né? Tem correspondido, tem participado da festa e isso gratifica muito a gente. E não tem como vir a Aceruva e não provar o suco que é típico da festa. Esse aqui, ó, uma mistura de acerola com uva. Bora lá? Realmente muito bom, viu? Por isso que tem aquela quantidade de gente formando fila pra experimentar o suco. Isso faz parte da cidade, né? Então, dos costumes. E a gente, com calor, aproveita pra dar uma refrescada. É uma delícia. Eu convido todo mundo a tomar, que é uma delícia. Não deve perder. O suco é feito com o maior carinho pelas mulheres da associação. Estamos trabalhando bastante, mas graças a Deus tá tudo sob controle. Dedicação de quem participa, que torna a festa ainda melhor. Por isso o público prestigia em peso. Tá eu, minha filha, minha esposa, minha sogra, minha bebezinha. Estão prestigiando aí, né? Atrair pessoas de fora, gastar na cidade, né? Fechar no comércio, né? Tá bom, tá ótimo.